Olá, Ginhos e Gênias, sejam bem-vindos a mais uma notícia sobre Amanhã é para Sempre. E a pergunta que não quer calar é, Steve morre, gente? Na novela, fique sabendo agora a resposta. Eugênia Silva Nos capítulos anteriores de Amanhã é para Sempre, Camilo tentou desfigurar o rosto de Vênus e, como não conseguiu, tentou matar Steve e o deixando à beira da morte. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, Steve morre ou não, Eugênia? E a resposta é não. Como passou no capítulo anterior, ele ficou em coma, mas em breve ele sairá do coma e a primeira pessoa pela qual ele irá perguntar será Vênus, que antes disso tentou se vingar de Camilo quase o matando, mas Fernanda conseguiu salvá-lo mandando para a cadeia e impedindo que Vênus fizesse uma burrada maior. Se você ainda não viu essa matéria, eu vou deixar linkada aqui nos cards, tá bom? Ao chegar no hospital com Fernanda, Erika diz a Vênus que Steve saiu do coma e perguntou por ela. Emocionada, ela corre para vê-lo. Erika diz a Fernanda como está o quadro de Steve, que fala que o coágulo que estava causando coma se dissolveu e que na tomografia não apresenta mais nenhum problema e que agora basta apenas se recuperar. Ao falar com Vênus, Steve diz que não podia morrer sem antes conquistá-la. Steve conta a Vênus que foi Camilo quem o atacou e Vênus comenta que graças a Fernanda ele já está pagando pelo que fez. Gente, foi uma resposta básica aí das perguntas que vocês já estavam me fazendo bastante depois que eu comecei a postar sobre essa matéria, se o Steve morria ou não. Se você ainda não viu outras matérias de amanhã para sempre, eu vou deixar aqui na tela, basta você clicar, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conheça o nosso site, o link está aqui na descrição e o nosso canal Fala Gênia também, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.